Boa tarde, mais uma semana juntinhos aqui no nosso campinho em nome de Hipercar, nosso novo parceiro aqui do programa que entra em campo com a gente a partir de hoje, um baita reforço para o nosso time. E também Biscoito Zezé, que é de Pelotas e Pelotas está em festa com acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro depois de um jogo dramático decidido nos pênaltis contra o Brasiliense. Agora o Chavante está na semifinal e tenta o título da Série D, que d'Arte foi. Você já pode imaginar o carnaval que foi ontem em Pelotas, né? E eu vi também parte dos lances e fiquei impressionado com a atuação do Eduardo Martini que esteve aqui no Grêmio, baita goleiro de futebol. Grande momento, a gente está ganhando. O gol foi aos 45, né Débora? O gol do Nena, o Alex Amato fez a jogada e passou para o Nena foi aos 45, até os 45 minutos. Estava dando o Brasiliense, papai. 2 a 0 estava, 2 a 0. E aí esse gol levou então a decisão para os pênaltis e aí foi mais um sufoco para a torcida, porque os jogadores desperdiçaram também oportunidades e aí o Eduardo Martini conseguiu salvar duas cobranças que foram decisivas. Lembrando, Vidarte, que hoje à noite a chegada da delegação deve acontecer por volta das 7 horas lá no Bento Freitas. Eles já chegaram em Porto Alegre, chegam agora, a qualquer momento... Estão chegando agora, eu acho. É, é, vão almoçar por aqui e aí se deslocam para chegar no final da tarde, início da noite, no Bento Freitas. E aí a gente pode imaginar o que a torcida mais fanática do interior do estado vai preparar para receber esses jogadores. Ele vai para os dois lados, fica mexendo com o corpo, Eduardo Martini, ó, e acaba pegando. Que coisa séria, que emoção. É isso aí que eu gosto quando o goleiro faz nos pênaltis, espera a cobrança. E eu quero saudar também a presença do Brasil de Pelotas na Série C, Débora, porque nós já temos lá o Juventude e o Caxias e em 2010 foi a última vez que nós tínhamos os três na Série C. Depois houve o rebaixamento do Juventude, do próprio Brasil de Pelotas, o Caxias ficou isolado ali por um período e agora a gente retoma essa hegemonia aí de ter três na Série C. Tomara que para o ano que vem a gente possa subir para a Série B, porque não há nenhum gaúcho na Série B e depois colocar mais gente também na Série A com o Grêmio Internacional, é nosso sonho. E o torcedor chavante merece esse acesso aí, por tudo que vem sofrendo nos últimos anos, depois daquele patídico acidente, né, e que tanta coisa mudou, o clube estava estruturado, daqui a pouco teve que recomeçar do zero, abalou emocional de todo mundo e hoje está vivendo essa alegria novamente. Parabéns ao grupo, eu que tenho meu amigo Márcio Rã, que joga lá, né. Você vê aqui no programa uma vez. Vai voltar aqui, vai voltar aqui para falar conosco sobre essa maravilhosa conquista para Pelotas. Bom, em Porto Alegre, a alegria nem chegou perto da Zona Sul do Estado, viu. Na estreia de Nilmar, como titular no Berahil, o atacante até fez gol, mas não conseguiu comemorar. A defesa mais uma vez deu bobeira e o Inter entregou três pontos de presente ao Corinthians. A distância para o Cruzeiro voltou a ser de nove pontos e o time caiu para terceiro. Deixa eu ver contigo, hein. Um jogo que teve de tudo. Estádio lotado. Sol, chuva, muita chuva, acréscimo enorme, cera, confusão, muita conversa e o principal, gols. Inter e Corinthians sempre foi um confronto de gigantes. E o cartão de visita dos paulistas foi à altura. Ou melhor, veio das alturas com o Guerreiro. Aos três minutos, esperou a bola descer e chutou. Um a zero. O Inter tentou a mesma tática. Bola pelo alto. Arangues quase empatou. Wellington Silva acertou o goleiro Casf e a partida ficou parada por oito minutos. Em meio a tudo isso, o sol voltou a brilhar pelos lados do Berahil. Não iluminou os colorados, que tentavam, mas não conseguiam nada. Nem Nilmar, que saiu como titular. Para compensar o tempo de bola parada, treze minutos de acréscimo. Bom para o Inter? Não. Bom para o Corinthians. Aos cinquenta e três minutos, Gil ganhou na bola aérea e fez dois a zero. No segundo tempo, Valdívia entrou para dar mais velocidade. Os jogadores tentaram, mas a pontaria não estava afiada. Fabrício perdeu chance clara. E quando Alex acertava, tinha o Cássio no caminho. O sol foi trocado pela chuva forte. Com o campo molhado, o zagueiro Gil falhou. Cássio soltou a bola e Nilmar aproveitou para descontar e fazer o seu primeiro gol depois da volta. Dois a um. O gol fez a cera corintiana entrar em campo. D'Alessandro chegou a pedir para o técnico Mano Menezes acelerar o time. Eu expliquei para ele que era impossível acelerar o jogo naquela hora. E os argumentos eram respeitosos de ambos os lados. Apenas estávamos em discordância para aquele momento. O Inter Nacional tinha um interesse e nós tínhamos outro. Mas não adiantou. Final, dois a um Corinthians. O que restou para os jogadores do Inter foi lamentar a derrota para um adversário direto. A vaga Libertadores ou mesmo o título do Campeonato Brasileiro. O Corinthians conseguiu ganhar seis pontos da gente e o Cruzeiro também. Mas ao mesmo tempo são os pontos mais difíceis de você vencer. Então por isso que as trocas de pontos que a gente fala se você empata, se você não pode ganhar, não perca. Que realmente a diferença se faz depois na regularidade do campeonato. No jogo que teve de tudo, até mesmo as vaias se misturaram com aplausos. É, Vidarte, o Inter não conseguiu ganhar de ninguém que está lá em cima na tabela. É, e perdeu também para alguns que são considerados times médios para baixo, né? A Figueirense, por exemplo, está ganhando de 2 a 0 e entregou o jogo para o Figueirense. Entregou, é um modo de falar, né? O Internacional perdeu para todos que estão disputando o título, que estão disputando aquela vaguinha ali para a Libertadores da América. Todos, sem exceção, Atlético, São Paulo, Cruzeiro duas vezes, Corinthians duas vezes. E aí perdeu o título também. E estou com medo, Débora, muito medo, é que também a vaga do G4 esteja perdida. O Inter joga agora a quarta com o Flamengo, tem jogos difíceis, tem o Grenal na arena. Estou com medo, estou realmente preocupado. Eu gostaria que os dois, Grêmio Internacional, estivessem no G4. Mas não estou vendo muitas chances, não. O que acontece com a defesa? Qual é a solução para a defesa do Internacional? Pois é, eles falaram que estão vendo as manchetes dos principais jornais. Não é que está machucado, não é a solução, porque não é a solução. Não é a solução. O Juan entregou para o São Paulo, está lembrado? Não foi ele, o pessoal que está aqui, foi, né? Entregou para o São Paulo no Beira Rio. Não foi ele que foi tentar sair jogando e o São Paulo fez o gol? Foi o Bertotto? Bom, então tá. Mas eu me lembro que teve erros também na zaga do Internacional. Um jogo contra a Chapecoense, aqueles balões na área do Internacional, o gol do Chapecoense, 5x0. Mas os problemas da defesa do Internacional não são do jogo de ontem contra o Corinthians. O primeiro gol, quem levou a culpa no fim, foi o Alan Patrick, Danilo. Depois ele substituiu o jogador, que eu acho que já começou errado. Por quê? Por quê? O Danilo está lembrando que contra o Cruzeiro foi o Aranjes, é verdade. Mas ontem que ele... Ah, o Aranjes tentou sair jogando, né? Exatamente. O sistema defensivo também faz parte do sistema defensivo. Volante, né? Eu estou quase certeza que o Rossano está errado. Eu acho que o Juan tentou sair jogando contra o São Paulo, do lado da área. Alguém mais errou e ela foi para o meio e o São Paulo fez o gol. Quase certeza, mas de qualquer maneira, a defesa toda do Internacional, o sistema defensivo, vem pecando alguns jogos. Desculpa te interromper. O que o D'Alessandro achou que o Mano Menezes ia pedir para os jogadores dele? O D'Alessandro é um figuraço, né? Não, ele ia falar, ô Mano, por favor, tu pode pedir para os teus jogadores pararem de fazer cera para a gente poder tentar fazer pelo menos o gol de empate, mano? Aí o Mano, sim, D'Alessandro, vou pedir. É isso que ele achou que ia conseguir? Eu quero trazer uma de bastidor sobre o Mano Menezes. Sabia? Se o Vitório Pífero for o presidente do Internacional, é uma boa chance de ele ser o presidente no final do ano. O Mano é o principal nome do Vitório Pífero. O Mano Menezes, que começou no Colorado. Sim, nas categorias de base. Exatamente. Antes do Grêmio, o Mano foi do Inter. Então, isso é o que eu quero te dizer. Talvez o D'Alessandro já esteja tratando com ele. Estou brincando, de sacanagem, mas é uma informação que eu queria dar. Para treinar a gente o ano que vem, caso seja o nosso técnico, eu te ajudo mais. Mas, por favor, pede para os jogadores acelerarem para a gente poder conseguir o golzinho de empate. Foi engraçado, D'Alessandro mesmo. Agora, o Mano é disso aí, né? O Mano é de fazer o Corinthians ser um dos times que menos gol tomou. Acho que a do Grêmio tem menos gol que o do Corinthians, depois é o Corinthians. E o Mano é especialista nesse tipo de jogo, né? De retranca, de fechar e de não tomar gol. E o Grêmio, hein? Caiu para sexto na tabela e agora tem Santos e Fluminense, além do Corinthians, né? Como sombras na luta pelo grupo da Libertadores. Sábado, o time fez mais um jogo ruim contra o Goiás, quando o ataque reserva só não correspondeu, quanto pela atuação, acho que vai continuar sendo o mesmo reserva. E quem chega primeiro é o visitante. Em cobrança de falta de Felipe Bastos, a bola desvia na zaga e vai para fora. Cruzamento de Davi, Ramon cabeceia e Marcelo Groi faz a defesa. Samuel recebe de Ramon, sai da marcação e chuta para a defesa de Marcelo Groi. Tentativa com a esquerdinha, a bola para na zaga. E aos 45 minutos, o goleiro Renan faz sua primeira defesa neste chute de Luan. No segundo tempo, o Goiás aperta. De Samuel para Tiago Mendes, que avança e para no goleiro Marcelo Groi. Jogada individual de Samuel, mas a finalização não é boa, fácil para o goleiro. Fernandinho cruza da esquerda, Lucas Coelho chega atrasado, mandando para fora. Jogada individual de Tiago Mendes e o chute rasteiro passa perto. Final de jogo no Serra Dourada, Goiás 0, Grêmio também 0. Goiás e Grêmio não conseguiram apresentar um bom futebol. Com apenas 3.044 pagantes e o forte calor, o resultado acabou sendo justo. A equipe lutou até o final, buscamos o resultado. Infelizmente não conseguimos. Um ponto nos ajuda, sim. É óbvio que queremos os três pontos para que possamos entrar. Para que pudéssemos entrar no G4 de uma vez por todas e não sair mais. Vindarte, picolé de chuchu é melhor do que foi esse jogo, sabe? Que jogo ruim! Se estivessem jogando até hoje, eu acho que ia ser 0 a 0. Me deu um sono. Eu acho que eu fiz uma pipoquinha, sabe? Pipoquinha, comprei na feira um milho bem legal ali. Fiquei fazendo a pipoca, olhando o jogo. Em casa foi cachorro quente. Eu fiquei de pipoquinha e Guaraná, coisa boa. Porém, o jogo em si não tinha... Se eu não tivesse visto o primeiro tempo... O cardápio, os nossos cardápios foram melhores que o jogo, né? Não tem nenhuma dúvida. Mas olha aqui, ó. Na minha opinião, sem o Barcos, com o Barcos é difícil. Sem o Barcos é muito complicado. Ele fez mais da metade dos gols do Grêmio. Foi um dos piores ataques, não é o pior ataque do Campeonato Brasileiro. É muito ruim a produtividade do Grêmio ofensivamente. Então, é de se compreender. Porque acho, continuo achando que o Grêmio ainda é melhor treinado que o Internacional. Eu não vou mudar de ideia. Continuo achando isso mais tenso. Que se o Inter está complicado para chegar no G4, o Grêmio está mais difícil ainda. Porque o Grêmio está a três pontos do Inter, né? Mas tem o Grêmio não. E a sua tese? A minha tese é o seguinte, que eu estou começando a achar que os dois estão de fora do G4. Ah, mudou a tese! Não, não. Os dois estão de fora do G4, mas continuo achando que o Grêmio tem boa chance de passar do Inter. Eu não gosto da distribuição tática do Abel. Tu mantém a tua palavra que tu acha que o Grêmio vai terminar à frente do Inter na negociação. Eu acho que... Mesmo que fora do G4. Posso errar. Acho que os dois vão ficar de fora do G4. Lamentavelmente. Eu não estou secando. Mas o Grenal da Arena... Você está com o cutuco de novo, igual estava semana passada. Tô com o cutuco. Tô com o cutuco, sim. Porque cresceu muito o Santos, o Fluminense... Teus cutuco não deram muito certo. Tá todo mundo... Como que não? Todos. Ah, tu acertou o presidente. É. O Fluminense está de volta, o Santos está de volta, o Atlético está de volta, o São Paulo está em segundo, passou do Inter. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. Aquele jogo contra o Atlético Mineiro foi uma excepcionalidade. É um bom time de futebol, jogadores cascudos. Quer dizer, o Inter e o Grêmio terão problemas para conseguir os quatro... A gente falou aqui, né? O Inter conseguiu. Se recuperar da goleada para a Chapecoense, vencendo e tendo atitude. O Corinthians poderia usar a mesma receita e usou. Contra o Fluminense, que tu citaste, é bom que tu digas, o Inter chegou a ceder um empate. Lembra o gol do Fred? Sim. Bola como foi? Aérea, né? De cabeça. Gostou da minha torneada? É, sim, tu já tinha feito semana passada. Empatou um a um. Paz de novo, a cabeça de cabeça. Gol do Fred? Não, agora fiquei encabulado. Gol do Fred? Vergonhado. Cabeça. Fez o gol. Quer dizer, a defesa de novo. O pessoal esquece disso aí. E com o golaço do Valdívia, ganhou uma sobrevida ali o Internacional. Aí o turma fica, agora vai, vai ser campeão. O Cruzeiro vacilou. O Cruzeiro vacila com quem ele pode vacilar? Contra médios e pequenos, o Cruzeiro mata a Débora. Pode cobrar de mim. Contra os times grandes, ele até perdeu. Hein? Ah, pega Atlético e São Paulo, adversários diretos. Estão me avisando aqui que é no meu ponto. Atlético e São Paulo são adversários do Internacional. Não é o momento da gente falar do Grêmio, que daí tu está bem coloradinho hoje, né? Só quer falar do Inter. Eu vou falar do Grêmio, então. Porque o fim de semana não foi só de bola rolando para o Tricolor. O candidato da situação obteve 6.398 votos, 71,4% do total de eleitores. Homero Bellini Jr. da oposição ficou com 2.557 votos. Com 54 anos e 20 como conselheiro do clube, é a primeira vez que Romildo Bonzan Jr. é eleito presidente do Grêmio. Ele ficará no cargo no bienio 2015-2016. O pleito deste ano foi o primeiro disputado na nova arena e também pela internet. Entre os desafios da nova gestão, estão a administração da compra da gestão do estádio, anunciada pouco antes do segundo turno da eleição pelo atual presidente Fabio Koffe, e conquistar um título de expressão, algo que o clube não ganha desde 2001. O resultado foi, na verdade, uma aprovação atual, gestão e um voto de confiança na continuidade. Estamos absolutamente cientes desta questão. O que temos hoje é motivo de festa e o que temos pela frente é motivo de muito trabalho. Parabéns ao Romildo, boa sorte aí na nova gestão, que venham os títulos, então, para o torcedor do Grêmio. O Vidarte já está lá no cantinho dele, porque Corinthians, Fluminense, Santos, se aproximaram na tabela de classificação do Grêmio, estão no caminho tricolor, né? Como o Danilo e a turma toda lá da retaguarda nos tiram o tempo, eu selecionei três jogos aqui para vocês verem. Tá, é que eu ia dizer que depois o São Paulo, o Atlético Mineiro, o próprio Corinthians também está no caminho do Inter. Está todo mundo no caminho de todo mundo. Exatamente. O voto vai mostrar para nós. São seis ou oito clubes que estão ali disputando as vagas da Libertadores América. Já mostramos o São Paulo 2x1 no Bahia, o São Paulo que é adversário direto aí numa das vagas, aí o Atlético Mineiro ganhando da Chapecoense, o gol do Douglas Santos, e esse jogo é do Atlético Paranaense contra o Flamengo. O Flamengo que é adversário do Internacional, e olha, o Inter tem dificuldades imensas no Maracanã. Amanhã, se der tempo, eu vou falar sobre as dificuldades do Inter no Maracanã e do Grêmio contra o Figueirense também aqui. Quer dizer, o Figueirense é quase uma touca para o Grêmio aqui. Já teve grandes resultados ganhando do Grêmio aqui dentro do Estádio Olímpico e agora na Arena. Não sei se vai permanecer assim, mas tem que abrir o olho do Plagrenão no meio de semana, Débora. E o Argel não vai dar moleza, né? Tem que cuidar bastante. O Argel faz um griteiro. O jogo do Grêmio é às nove, na quarta-feira, e do Inter é às sete e meia, porque tem eleição nessa semana. Então a rodada está mudando. Tem jogo amanhã pela Série A, quarta, quinta não tem jogo, e todos os outros jogos no sábado. Tá certo. Ah, tem um jogo na segunda-feira também. Qual? No São Paulo. Joga na segunda-feira fechando essa rodada aí. Domingo não tem futebol. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho. Tchau. Tchau.